e cuida galerinha bom dia minha família mais um dia de conteúdos e de resenhas galera o que é que vai acontecer agora eu tô do lado do vovô irmão seguinte mexeu com Bernadinho o vovô se estressa e ele não tá tá na situação da perna dele então assim eu vou maneirar com ele e mostrando para vocês o jeito ranzinza dele de ser é esse é o nosso dia a dia aqui então eu vou lá vou fazer uma resenha com ele lá se inscreve no canal deixa teu like deixa sua sugestão fiquei sabendo uma fofoca aí vou falar com ele sobre fofoca eu quero que ele não ele gosta muito bom ele vem toda vez lutar comida do bode e se eu fizer alguma coisa com Bernadinho sumir com Bernadinho ou fizer alguma coisa é primeiro que não tem como fazer isso que Bernadinho é um monstro é grande então vou inventar uma resenha ali com ele cuida oi pai oi pai oi pai pai você não era livre para fazer isso mas se você tá mostrando comida para você também pode limpar o quintal não minha filha isso ai é serviço para você fazer serviço para mim nada eu vou fazer alvoço limpar a casa tá começando mais né não 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 limpar o quintal pela mesma rapaz não não minha filha isso ai é muito bom para você a minha perna arrebentada minha filha e porque tá dando comida aos bichos se a perna está arrebentada eu não posso não posso abandonar a mentira minha filha ai vem cada uma florita não precisa preguiça mas ela pode encher aqui de garraça dessa coisa esse telhado que não ajeita nunca subindo ai o palha dele esse telhado minha filha esse telhado já faz parte do nosso amor de vida cara que eu sou merda rapaz tu é um boneco sabe que não se interessa por merda nenhuma dentro da tua casa é uma lixaria é uma bagunça dessa tu gosta da sujeira e quer que eu vivo dentro dessa merda de sujeira rapaz isso aqui é um trabalhão que é de uma condenada você é muita ignorante ignorante você é muita ignorante você devia ser uma pessoa mais paciente com eu mais paciente com você ignorante é você é você trata a mulher e você tudo no mundo é meter a mão em mim quando a mão é meter a mão em mim você aproveita porque você eu ainda nem comecei você eu estou só falando não mas você aproveita porque eu sou uma pessoa paciente uma pessoa contente uma pessoa tranquila e você aproveita eu tenho saudade você é querido então pô toma já vai já vai eu vou dar para lá porque você está pedindo é muita bagunça não vai calma gente calma bom dia gente bom dia moção chegou agora chegou agora Esse outro que veio para machatear mais ainda. Não, rapaz, que é lá da rua. Escuta vocês dois gritando, minha gente. O que foi que ele fez, meu senhor? Nada. Fiz nada, eu não fiz nada. Mas eu estou aqui quietinho, no meu campo. Sem ferrar ninguém. E essa mulher chata veio aqui. Uma hora dessa. Olha, sua mulher chata. Pra qualquer coisa, meter a mão na pessoa. Pra qualquer coisa, meter a mão na pessoa. Oh, seu telefone está tocando. Ai, ai, ai. Bixiga. Ai. Vê se é o Serginho que está ligando. Deixa eu ver se é o Serginho. É, não. Serginho que liga para o senhor essa hora. Serginho é foda. Olha, deixa eu dizer o senhor. Mas bom dia, né, gente? Bom dia, uma porra. Bom dia, uma porra. Bom dia, um cacete. Bom dia, um cacete. Oxe, tu briga com a tua mulher e vem descontar a minha? Mas eu não posso dar nela, mas posso dar em você. Eu posso dar nela porque eu não vou dar em mulher. Mas em você, eu posso. E você, eu posso. Vai bater em minha, meu senhor? É, é, é. Que você é sapato. Eu não fiz nada, eu só dei um bom dia, porra. Não, rapaz, não dei, não, rapaz. Eu sei o seu bom dia, eu estou mais melhor. Eu sei o seu bom dia, eu estou mais melhor. Tá vendo, minha sogra? É, é uma paridade de gente que a gente tem dentificada. O ignorante, a gente tem dentificada. O ignorante é tu. O ignorante é tu. A pessoa vem com lixo, rapaz. Não, porque eu pedi para ela alipar o terreno. É nada demais ela alipar o terreno. Eu, já que eu estou doente, ela dá uma alipada no terreno. Ela sobe aí na escada para ajeitar a casa, ajeitar a... Peraí, peraí. Que está pegando. Minha sogra, vem cá, minha sogra. Peraí. Eu entendi. Vem cá, minha sogra, vem cá. Ele quer que a senhora... É nada demais ela subir a escada e... É não. Minha sogra, ele quer que a senhora suba na escada. Eu vou pegar a escada para a senhora subir e a senhora ajeitar as ponteiras. E é nada demais ela forte com as pernas dessas aí. É nada demais subir aí, ajeitar isso, entendeu? Mas sabe, bichinho, eu não sou macineira. Não trabalho limpando essas coisas. Mas aprende, pode aprender. Você também, então você suba você. Calma, minha sogra. Estou machucado. Estou com a perna machucada. Estou com a minha perna machucada. Não dá para subir a escada. Mas quanto tempo será que o médico disse que era para o senhor ficar? Quanto tempo assim com essa perna assim? Aqui é um mês, um mês sem fazer nada. Sem fazer esforço. Estou fazendo, estou botando comida para o vizinho. Está certo. Está certo. Levei um coice ou outro de um cavalo que se tivesse pegado, lascou. Puta, aí ia acabar. Está vendo que ele é que é pernoso. Está vendo que ele é que é pernoso. Eu quero piangueiro. Em vez de chamar uma pessoa, pagar para a pessoa ir lá botar as comidas e ficar só olhando. Uma pessoa para olhar. Uma pessoa para olhar o cavalo. Ele vai querer, no mínimo, um salário mínimo, mil e quinhentos quantos que eu tenho. E eu não posso fazer, mané. Porque o senhor não... Daqui a pouco tu vai querer. E ela não pode fazer, mané. Como é, rapaz? Como é? Tu quer que a véia vai botar? Não é tudo dela, mané. Não é tudo dela. É porque a merroca não pode ter bichinha. Tu quer que a véia vai botar comida para o cavalo? Ela quer levar um coice. E é nada demais, mané. E é nada demais? E é nada demais? Ela não tem força aí para dar erro. Porque não tem força para ajeitar as coisas. Está vendo? Como é? Olha essa... Isso aqui serve para dar uma porrada em você. Você não está ficando bom? Não, 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 não. É difícil, minha sogra. É difícil. Mas aí fazer o quê? É. É assim mesmo. E aí está bom a perreira e doente fica pior da perreira. Olha, mané. Minha situação, mané. Olha minha situação, mané. Eu estou vendo. Mas já está bem melhor. Já está sequinha. Graças a Deus. A perna desinchou. Daqui a uma semana está bom. E continua os problemas, né, mané. Eu sei. Mas a pessoa não pode pisar com força. Não pode ter que cuidar direito. Eu tenho medo de se criar um trauma no senhor. O senhor nunca mais querer trabalhar, né, irmão? Não, não, não. Eu trabalho. Não é agora. Daqui a seis meses, sete e meia. Eu vou ajeitar as coisas. Aumentou, minha sogra. Vai dar ruim sair. Eu vou ter que arrumar uma cuidadora para cuidar desse mesmo. Minha so... Uma cuidadora? É. Pode ser. É, pode ser. Uma cuidadora de cinquenta, setenta anos está ótimo. Já tem experiência. Ou um cuidador. Um cuidador é melhor. Não, cuidador não. Um cuidador. Eu conheço um amigo meu que ele cuida do idoso. Não, não. Cuidador não. Eu vou arrumar, minha sogra. Uma cuidadora de vinte e cinco, trinta anos. Não, não, não. Essa não tem experiência, irmão. Tem que ser cuidador mesmo. Que já sabe mexer e cuidar. Você é pesado. Cuidadora não aguenta pegar você. Ô, minha sogra. Ele quer que a senhora ajeite as goteiras. Se a senhora ajeitar as goteiras daqui... Poxa, lá também em Itamaracá. A senhora desenrolar essa hora. Tem também lá para fazer lá. Ela já ganhava um trocadinho. Eu não sou mulher de trocadinho, não. De trocadinho, não. De trocadinho, não. Ei, minha sogra. Essa goteira daí... Ele tem que mandar... Vou fazer aniversário. Manda a mala ajeitar, que isso aí é só folha, minha gente. É, mas eu já mandei recado para a mala. A mala não aparece, hein? Meu Deus do céu. Olha, deixa eu dizer um negócio... Deixa eu falar... Deixa eu dizer um negócio com o senhor aqui. Mas, rapaz, eu fiquei... Eu estou indignado aqui. Minha sogra, deixa eu falar com o velho aqui, por favor. A senhora abaixa aí, por favor. Só para... É porque é um assunto meio chato de família, sabe? Eita, o negócio... Olha, família... Família é uma benção, mas tem hora ali. Delega aí. Delega. Meu irmão, está acontecendo um negócio por trás do senhor que eu não queria... Eu não queria estar escondendo o seu. É o quê? É o quê? Olha, vovô, não fique com raiva... Não, deixa eu deixar, é melhor. Não, mané! Não, mané! Não deixa eu... Mané! Ei, né? Senta, pô! Tu está agonida, pô, agora com essa pele? Vovô, eu vou ser sério, senhor. Sabe, vovô... Eu não gosto dessas coisas de estar falando pelas coxas. Falsidade, sabe? Não gosto de fofoca. Eu mesmo, mané! Eu gosto muito de você ficar dito, mané! Aí eu escutei um negócio ontem no grupo, aquele grupo que o senhor não está. Hum? E eu achei isso errado, sabe, vovô? Hum? Eu achei muito errado, porque o senhor... O senhor... Sim, o senhor pode estar velho. Mas, com isso, eu... Às vezes eu vejo que o senhor está... está criando tapuru, bicho... fede... É... Tá... 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 E eu vejo que assim, por trás do senhor está rolando um complô aí... A verdade é a seguinte, vovô... Os seus meninos estão falando mal do senhor pelas coxas. É mesmo, né? Serginho, Luizinho... Até Nandinho entrou no meio também. É mesmo, até meu gelo também! Sabe o que eles querem fazer com o senhor pelas coxas? Deixa, deixa aí. Não, mané, mané, mané. Ei, mané, 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 mané. Peraí, mané, peraí. Peraí. O que foi? Não faça esforço, não, pô. Passa, não vou ficar aqui, vai. Não vou sair mais, não. Senta aí, senta aí. Eu vou fechar a porta aqui, se você... Não, senta aí. Eu vou fechar, vou fechar. Mania da porta. Ou você sai, ou eu meto no cachete. Eu meto a vingar ali. Tá bom, meu senhor, tá bom. Pronto, eu não vou sair, não. Não vou, não, rapaz. Não precisa fechar assim, não. Aí, meu senhor, ontem no grupo. Pessoal, marcando de vir aqui e pegar o bode do senhor escondido. Qual foi dele, mané? Qual foi dele, mané? Serginho. Aquilo é um cabra safado, mané. Querendo levar o meu bode. De noite, enquanto o senhor estiver dormindo, vem aqui caladinho, desativa as câmeras. Sabe o que é que eu vou fazer, mané? Eu vou trazer meu bode pra dormir aqui dentro de casa. Não, 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 não. Não, não, não faço não, não faço não. Pode ficar... É. É disso. Vamos trazer o bode, que estão querendo roubar o bode. Serginho e os outros irmãos e... Não. E meu genro, nós outros, meu genro. Porque eu acredito de casa, esse bode não entra. Porque eu já tenho um que é você, porque eu vou trazer o outro. Ele tem aquela casa toda de agente, bode grá, bode cadeado e decelerar. Eita merda, meu irmão. Mas aqui, não. Ele fica no quarto, cativa. E se roubaram ele? E se roubaram? Você, a gente lá, bode cadeado nas grades, que ninguém rouba não. Agora aqui dentro dessa casa. É muito apertado. Mas nem você, quem pode, pode ficar com outro, né? De jeito nenhum, tá ouvindo? Isso também. Ô, minha sogra, mas... Mas ele ficava no quartinho aí, botava nesse quartinho aí, ele ficava nesse quartinho. Ele fazia uma merda. Eu tô já, sabe o que eu falava? Vendo, mandando matar, ele começa a... Eita, tá certo, gostei. Eu gostei, minha sogra. A senhora gosta de buchada, ei. Buchada, olha a buchada. Ei, ei, vai pra lá, parou. Parou, meu senhor, parou. Vem, vem, meu senhor. Mané, sabe o que é isso, mané? É, 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 é porque esse bode já botaram 10 mil conto nele e eu não dei. Mas assim, ele, eu fui ver ele na feira, tem deles igualzinho. Não vale o que ele. Não, não, mané, mas não é um que eu tô igualzinho, mané. Sabe como é que eles querem? Eles querem que eu venda esse bode fazendo uma filmagem, botando no YouTube, porque esse bode foi um bode que Charlie deu a gente. Charlie deu a gente. Olha, tem um bode... Pela importância de... Da onde ele é e que ele saiu. O bode mais caro, o bode mais caro do mundo é o bode Bartolomeu, que é da Índia. Tu sabe dessa história? Não. Que ele caga bolinhas de ouro. É, ele caga bolinhas de ouro. Mas porque ele come num morro, num negócio lá da Índia, ele caga com flocos de ouro, ele caga... Aí é caro esse bode, que é um indiano lá que tem. Mas o teu não vale 200 conto. Não vale 200 conto uma porra. Não vale 200 conto um cacete. Tá bom. Ei, vovô, pô. Calma, vovô. Diga. Ei, pô. Diga. Tu tá mais violenta, velho. Diga. Botaram 10 mil conto. Seu Andrade, botou 10 mil conto. Ele disse, seu Andrade, disse, seu Luiz, o senhor fala na filmagem, vendendo esse bode, é eu. Dizendo a história dele, que foi o Charles Rex que deu na filmagem. Eu digo, você tá um milhão, eu não vendo esse bode. Em consideração, a Charles Rex foi ele. O bode Bartolomeu da Índia mesmo tá lá. Aí sim, estão pedindo 2 milhões e meio nele. É da Índia, é um bode que caga... É de bolinha bem pequenininha de ouro, caro cara. É, mano, é. Será que se eu botasse esse bode pra comer lá as coisas que é onde ele come e cagasse direitinho o ouro, será que não aumentava o preço dele? Não, o bode Bartolomeu... Mas eu não veria, não. O bode Bartolomeu, ele vive num quarto com colchão quente, só toma águas purificadas do monte. É assim, pra ele conseguir fazer, o organismo dele fazer, isso é bolinha pequenininha de ouro. Daqui que tu recupera 2 milhões e meio, tu tem que ficar com esse bode uns 10 anos. É por isso que eu digo assim, esse bode é caro, mas o do senhor... Aí estão querendo vender meu bode. Estão querendo, meu filho. Estão querendo, né? Estão querendo, né? E sabe o que eu acho isso? Eu acho uma tremenda safadeza com o senhor. O senhor é um homem que educou esses meninos todinho. Aí eu, como um genro, que eu disse assim, eu não vou deixar falarem do senhor pelas coxas, não. Meteram o pau em tu por trás. Foi mesmo, né? E meteram o pau, todo mundo tá metendo o pau no senhor por trás. Até nadinho. Aí é que ele mete mesmo. Quem mete é nadinho em tu por trás, pô? Tá vendo? Mete outra. Ele mete no senhor por trás, sem dó. Tá vendo o que tem o safado, mané? Tudo sendo aqui? Dois meus giros tudinho. O mais bacana que tem é tu mesmo, mané. É tu mesmo, mané. Agora, tu não. Tu, 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 tu... É uma pessoa que só faz o bem pra mim, a pessoa. Aí o que a gente pode fazer? A gente tem que armar uma pra eles, vovô. Pra não deixar eles pensar que tá te enrolando. A gente tem que pensar em alguma coisa pra fazer pra eles, quando virem aqui, o senhor quer que de madrugada eu armado dê um pipoco em todos eles? Deus me dá filha, Deus me livre. E vai matar meus filhos, meus filhos. Não, é só um susto. Não, 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 não. Ei, ei. Não.